Na capela do Morro Coqueiro, quanta coisa bonita se viu Quanta gente pedindo, chorando, implorando a cura na hora Todos lembram o tal cavaleiro e o milagre das velas do altar O milagre do amor que não passa, o milagre de Nossa Senhora Vamos todos cantar com amor, relembrando a imagem querida A minha alma engrandece o Senhor, pela santa de Aparecida A minha alma engrandece o Senhor, pela santa de Aparecida Que alegria mais uma vez, rezarmos a novena O irmão Alain está em retiro, rezando por nós e nós aqui, rezando por ele, é claro E rezando por nossas famílias, pelas intenções que os devotos têm em seu coração no dia de hoje O nosso querido São Paulo VI, Papa São Paulo VI, disse assim Na Virgem Maria, tudo se refere a Cristo e dele depende Olhemos agora para a imagem querida da Mãe Aparecida E peçamos a Mãe, a Nossa Senhora, a graça de fazermos sempre o que Jesus nos disser Vamos juntos traçar sobre nós o sinal da graça, da bênção de Deus Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Com a mão no coração nós pedimos a Mãe Aparecida Paz aos corações aflitos Esperança aos que estão sem coragem Luz aos que passam por noites escuras Alívio aos que estão doentes Alegria aos tristes Senhor, coloco a minha vida em Tuas mãos E peço pela intercessão da Senhora Aparecida Que atenda a minha prece Senhora Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos vossos filhos Guardai-nos com amor E nós queremos falar com os devotos de Nossa Senhora Estou muito emocionada, querida Estou muito emocionada, querida Ah, e nós aqui também ficamos Estou abrindo a igreja, né? Estou até chorando, Jéssica Nós tivemos a primeira Santa Missa com a participação de devotos hoje Já seis e quarenta e cinco Nós choramos juntos, viu? Nós ficamos muito emocionados Ah, meu Deus do céu Que alegria, fia Agora eu posso ir na casa da mãezinha Pode sim Nós estamos tomando todas as devidas Os devidos cuidados, né? E vamos seguir assim E vamos ter esperança Porque precisamos de dias melhores Não é, Dona Elza? E a senhora, é claro, feliz com essa oportunidade E tem alguma intenção para rezarmos agora a novena de Aparecida? Ah, estou rezando Estou indo buscar os livrinhos Eu estou quase sem comunicação Porque eu fico em dois lugares, né? Eu tenho chá que eu já queria ir Estou em Guarulho, né? Entendi Agora estou fazendo os exames das minhas vistas, né? Aqui eu estou em Guarulho Meu Deus, eu só posso viajar Depois que eu visitar a minha mãezinha do céu Minha Aparecida Estou tão emocionada Que eu estou pegando a mim Aí, para todos Tem gente já Mil pessoas, né? Eu vou no meio da semana aí, Jessica É isso mesmo Tá bom, querida? Tá certo E nós vamos rezar Reza por mim Reza pela minha saúde A saúde da minha família toda Tá, Jessica? Vamos rezar, Dona Elza Por toda a família da senhora E pela saúde A vida da senhora Obrigada pela ligação E eu sei que assim como a Dona Elza Muitos devotos estão felizes Com essa oportunidade Vamos rezar Para que sejamos conscientes Não é? Em tudo o que devemos cumprir No nosso dia a dia Para preservar a vida E é claro que nós temos participações também Através do nosso WhatsApp Vamos receber com carinho Vamos sim, Jessica Aliás, você aí em casa já participou? É muito simples Operadora 12 997 18 9399 Para você mandar aí a sua mensagem para a gente Vamos ver Quem é que está ligadinho Já mandou mensagem via WhatsApp nessa manhã Vamos ver É a Adriele Lima Bom dia Peço oração pela minha avózinha E pela minha tia Ambas que estão na UTI Em estado grave Por conta do Covid-19 Nossa senhora Proteja a vida de ambas E abençoe os cientistas Para que descubram logo Uma vacina para essa doença Que está levando tantas pessoas Adriele Vamos pedir então aí Pela sua família Pela tia E pela avózinha também Que estão internadas E tantas outras pessoas Que estão internadas também Verdade Também rezamos aqui Pela Cristina Zanini De Capão da Canoa No Rio Grande do Sul Bom dia Padre Benjamim Sua bênção Bom dia Jéssica Bianca E a toda a equipe Peço pelo Papa Francisco Peço também Por José Ivanir Lemos Que sofre de diabetes E está internado Por conta do Covid-19 Cristina Vamos rezar Rezamos juntos Sobretudo pelas intenções Do Santo Padre O Papa Francisco Amém Tem mais mensagem Chegando de São Paulo Capital Do Davidson Bom dia Para você também A paz de Jesus E o amor de Maria E ele pede oração Pela saúde dele E por toda a família Pede ainda Para que a gente mande Um abraço Para a mamãe A Dona Maria Das Dores Demetrio Diz que ela ama a gente Aqui é muito devota De Nossa Senhora Aparecida Um abração Para o Davidson E um abração Também para a Dona Maria Deus acompanhe Viu? Beijão carinhoso No coração da Senhora É verdade Aqui nós formamos Uma só família Não é? E falo sempre Com muito carinho Dos devotos mirins Jovens de Maria Os adultos Os idosos Todos vocês Que amam Nossa Senhora E que fazem parte Dessa família Que cuida Da missão A partir de Aparecida E porque formamos Família Devemos também Rezar aqui Enquanto colaboradores Uns pelos outros Pelos desafios Que passamos na vida Sabia? Todos nós temos E hoje eu quero rezar De maneira muito especial Para o Alain O Alain Toledo Trabalha aqui Na nossa equipe operacional Ele que é do Potim São Paulo Vizinha Cidade vizinha Aparecida Ele e toda a família Eles tiveram que se despedir Não é? Ele do irmão Então nós rezamos Por todos vocês Viu? Que saibam enfrentar Com muita sabedoria Esse grande desafio Da vida E rezamos Não é? Por todas as crianças Que estão agora Nos hospitais Quero de maneira Muito especial Rezar pelo meu tio avô Tio João Também está no hospital Lutando pela sua vida Ele que é de Campinas São Paulo E rezo por todos Que estão pedindo Nesse momento oração Inclusive aqui Olha Para o Éder José de Souza De Lagoa Formosa Minas Gerais E hoje Um aninho do Vinícius Lá de Maceió No Alagoas Papai e mamãe Estão muito felizes A Cristiane e o Beto Deus abençoe Saúde e muita paz Parabéns a você Que hoje completa Mais um ano de vida E é claro Nós também Temos que entender Que hoje Para muitos Vai ser um tempo De despedida Daqueles que amam Que tanto amam na vida Então que você saiba Viver bem Esse tempo do luto Também Amém E assim Depositando Todas as nossas intenções Diante de Nossa Senhora Nós queremos rezar Pedindo a bênção A proteção Da mãe querida Vamos juntos Rezar com fé Pedindo a Nossa Senhora Que olhe por nós Coloquemos todos Os nossos pedidos No coração materno De Maria E vamos dizer assim Ó mãe querida Acolhei Intercedei Por nossas súplicas Por isso A voz Clamamos Cantando Ó mãe Protegei Nossos Lares Maria Clamamos A voz Ó mãe Amparai Os idosos Maria Clamamos A voz Ó mãe Dirigi Nossos Jovens Maria Clamamos A voz Lá no céu Ruga E a Deus Por nós E assim Nós queremos também Ser iluminados Pela palavra Do Senhor Nós vamos rezar O Salmo 10 Os versículos 17 e 18 A Jéssica Vai rezar Para nós O Salmo 10 Ouvisteis O desejo Dos humildes Deus Fortaleceis Seu coração E os escutais Para fazer Des justiça Ao órfão E ao oprimido Esta palavra Do Salmo Que nós ouvimos Lembra muito Magnífica De Nossa Senhora Que canta Deus Que elevou Os humildes Ouvisteis O desejo Dos humildes Diz o Salmo De hoje Deus escuta A nossa oração Irmãos e irmãs Deus ouve As nossas preces A justiça divina Como diz já O ditado Do nosso povo Não é tarda Mas não falha A justiça divina Acontece de fato E nós queremos Às vezes As coisas Sempre ao nosso tempo Não esperamos O tempo de Deus Deus nos dá O próprio tempo Deus nos dá A paciência Como nós vemos No evangelho de hoje Do joio e do trigo Que crescem juntos Mas tudo deve ser No tempo de Deus Esperar Aguardar Confiar No Senhor Plenamente Deus escuta Os desejos Mais íntimos Nosso Mas Ele não dá Tudo que a gente quer De modo nenhum Ele sabe escolher o melhor Ele dá o que nós precisamos Não aquilo que nós queremos Então É preciso contar sempre Com Deus Contar com o seu amor Santo Agostinho Sempre Dizia Deus nos dá Essa liberdade Para escolher Para amar Ama E faz o que queres E Santo Agostinho Continua dizendo assim Se tu calares Cala-te Por amor Se falares Fala com amor Se corrigires Faze com amor Se perdoardes Perdoa com amor Esteja em ti A raiz do amor Pois dele Só o bem Pode nascer Pode provir Então Peçamos hoje A Jesus A Nossa Senhora Que nos dê Essa capacidade De amar Com todo o coração E contar sempre Com Deus Que sabe Qual é o melhor Que nós precisamos Para a nossa vida Sejam momentos bons Difíceis Deus vai escolher E nos dar o melhor Aquilo que nós precisamos Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E agora nós queremos pedir Assim como vós Amém 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 Seus filhos Para aqueles que chegarem Na sua casa Repartem Repartem outros copos Um pouquinho Não dê Num copo só Para a gente fazer O cuidado necessário Neste tempo de pandemia E lembre-se Continue cuidando Com amor Para que Essa água Benta Seja remédio Também No coração Na vida espiritual De todos os nossos Irmãos e irmãs Obrigado meninas Mais uma vez Obrigado Juninho Vamos cantar Nossa gratidão E vamos agradecer Maria cantando Virgem Mãe tão poderosa Aparecida No Brasil Mãe Fiel Aos seus devotos De cor morena Uniu os filhos Teus Mãe És rainha Dos peregrinos Que vem de longe Pra te saudar Mãe Venerada Sejas louvada És o orgulho Do Brasil Mãe Teu nome Ressurgiu Vem todas as águas De um grande rio Ele espalhou-se Como o vento De sua norte Pra nós surgiu Mãe caridosa Sempre esperando De mãos erguidas Dos filhos Teus Tu és rainha Do mundo inteiro Aparecida Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Legenda Adriana Zanotto